Certo porque assassinaram Leandro Bernardo de 22 anos. Nem mesmo o melhor amigo dele, o irmão mais novo, que está com medo de mostrar o rosto. Isso que foi feito com ele foi uma monstruosidade, não tem explicação. Foi só um monstro para fazer uma coisa dessa, tirar a vida de uma pessoa como... Ele não é melhor do que ninguém, mas era uma pessoa honesta. Leandro Bernardo era motorista de guincho em São José dos Campos, interior de São Paulo. Apesar da pouca idade, ele já trabalhava duro com o pai e o irmão na empresa da família. Trabalhava com ele, a gente viajava junto, estava todo dia junto. Era um cara que não tinha problema com droga, gostava muito de sair dos amigos dele, de ajudar todo mundo. Se ligasse para ele, uma hora eu estou quebrado aqui, ele saia daqui e ia ajudar a pessoa, entendeu? Eu não tinha tempo ruim com ele, era uma pessoa muito pura de coração. Leandro saiu de casa para ir a um churrasco. No final da festa, resolveu não dormir na casa do amigo, porque no dia seguinte ia trabalhar cedo. Na volta, ele foi baleado e morto. O corpo de Leandro foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal, no meio do mato, no acostamento da rodovia, ao lado da moto. O que chamou a atenção da polícia é que nada foi levado, nem mesmo a moto simples de 125 cilindradas. O delegado que assumiu a investigação vai começar a ouvir nos próximos dias todas as pessoas que estiveram com o Leandro. Até o momento, ninguém foi preso e a tentativa de latrocínio é a principal linha de investigação. Ou roubo, inveja, porque hoje você não pode ter nada, o pessoal tem, você tem uma moto velha, o cara tem inveja. O cara tinha, roubar a moto daquela que ele tinha, uma motinha comum dessas de trabalhar, de serviço, entendeu? Não tem o porquê. A gente não sabe o porquê, a gente quer entender o que aconteceu, entendeu? Não tem o porquê.